Olá, bom dia para você que nos acompanha aqui pela TVA. Esta é mais uma edição do Conecto. Eu sou a Ariane Dorigatti e nós estamos nesta manhã com o GCL da Piaz. Bom dia, GCL. Bom dia, bom dia, Ariane. Bom dia a você que nos acompanha pela TVA da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Começa mais uma edição do Conecta com os principais destaques dos projetos das aprovações desta semana no Parlamento Catarinense. E falando em projetos principais, esta semana um projeto muito importante do Executivo relacionado à infraestrutura do Estado, BRs recebendo dinheiro e isso é muito importante para a conclusão das obras. Exatamente. Houve a votação em plenário nesta semana, na quarta-feira, a votação em primeiro turno desses dois projetos. São dois projetos do Governo do Estado. Eles tramitavam em regime de urgência e eles preveem a aplicação de recursos estaduais em obras realizadas pelo Governo Federal em rodovias. Então, esses dois projetos, eles tramitaram em conjunto e eles foram aprovados com emendas apresentadas pelos parlamentares. Uma das emendas amplia o valor que será destinado. Então, com relação à primeira proposta, que prevê a subação no plano plurianual para 2020 e 2023, o aumento no repasse ficou fixado em R$ 800 milhões. E já com relação ao projeto que prevê a destinação de um crédito suplementar, o valor passou a R$ 400 milhões. E o que os deputados também fizeram é ampliar o número de rodovias que serão beneficiadas com obras, com execução de obras, através desses recursos. Então, serão R$ 200 milhões para a BR-470, R$ 100 milhões para a BR-163 e mais R$ 100 milhões para a duplicação da BR-280 entre Joinville e São Francisco do Sul. Então, essa votação foi feita no plenário na quarta-feira e ontem, pela manhã, na quinta-feira, foi aprovada a redação final desses projetos. Foi uma votação que gerou bastante discussão dos parlamentares. Muitos parlamentares questionaram com relação ao fato do governo aplicar recursos estaduais em obras federais. Houve questionamentos se isso não ia implicar em penalizar algumas outras obras em rodovias estaduais por conta desse investimento feito em obras que são de responsabilidade do governo federal. Mas só que uma emenda do deputado Silvio Dreweck em relação a esse dinheiro ser abatido de dívidas do Estado. Por isso ficou mais fácil a aprovação, né, Gisele? Exatamente. O relator também do projeto, na Comissão de Finanças, do presidente da Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, ele falou que o Estado está numa situação confortável também, teve um superávit no último ano. E o deputado Silvio Dreweck apresentou essa emenda, então a proposta foi aprovada com essa emenda, garantindo que o Estado abata, né, ou desconte esses valores aplicados na dívida que ele tem com a União. E isso gerou também repercussão nas nossas redes sociais, né, Ariane? É isso mesmo. Rony Ramos com a gente. Bom dia, Rony. Como é que foi esse assunto nas nossas telinhas, nas redes sociais? Bom dia. Oi, meninas, pessoal que nos acompanha. Exatamente. A gente fez um post logo em seguida dessa aprovação em plenário, chamando a atenção, né, principalmente para esses recursos estaduais serem aplicados em obras de rodovias federais. E foi um dos assuntos que mais repercutiu nas nossas redes sociais nessa semana. O pessoal participou bastante, questionando também, desculpa, pessoal, acontece ao vivo, né? Com certeza. Fica à vontade. Questionando também essa aplicação dos recursos estaduais em rodovias federais, né? Muita gente falou, tá, e a minha rodovia aqui no Oeste. Pessoal do Planalto Norte também questionando a aplicação de recursos lá. E também um outro ponto que chamou bastante a nossa atenção, que também veio pelo WhatsApp da Assembleia Legislativa, que a gente também tem um canal lá, é que no momento de pandemia, muitas pessoas entendem que todos os recursos devem ser concentrados principalmente na saúde. Que não seria a hora de a gente estar discutindo ou pensando em recursos para rodovias, né? E ao mesmo tempo a gente entende que tem muita rodovia precisando, né? E que isso faz parte da vida das pessoas. Então o nosso post está lá no Instagram, também está no Facebook. E a gente quer saber qual a sua opinião, como é que está a rodovia aí na sua região, porque aqui os nossos 40 deputados, eles são bem ativos nas redes, observam muito esses comentários que vêm, né? E também teve o questionamento que se os deputados estão cobrando também recursos nas rodovias estaduais. E a gente que acompanha aqui, né meninas, o plenário diariamente, é um assunto que quase todo dia algum deputado traz. E pelos pedidos de informação ou requerimento, também chegam ao executivo essas pautas das rodovias estaduais. Então a gente vê a cobrança, mas também os deputados entendem isso e também cobram, né? E também querem a celeridade, né? Já que tem obras como a duplicação da 470, por exemplo, né? Que está se arrastando por muito tempo. Tem essa questão também de dar uma celeridade e garantir que essas obras sejam concluídas, né? Exatamente. Então você pode acompanhar todos esses debates e também participando ali pelas nossas redes sociais, especialmente no Instagram e no Facebook, que foi o nosso grande destaque aí dessa semana, os comentários e as cobranças. E a gente segue lá acompanhando você e o que você escreve é importante e é lido e visto aqui pelos parlamentares estaduais. E daqui a pouquinho eu volto com mais destaques, tá bom? Lembrando, a gente não citou esses dois projetos agora, eles dependem da sanção da governadora em exercício, a Daniela Reiner, né? Dicele, o Rony falou que os deputados têm uma preocupação muito grande, de que não é hora de pensar em rodovia, é hora sim de pensar em Covid, mas a CCJ aprovou sete matérias essa semana somente relacionadas à Covid, é isso? Exatamente, foram sete projetos aprovados relacionados à pandemia do novo coronavírus. Um deles apresentado pelo deputado Valdir Kowalkini, prevê que as pessoas jurídicas de direito privado também possam adquirir as vacinas contra a Covid-19. Esse foi um dos projetos aprovados. Outra proposta apresentada pelo deputado, na verdade são dois projetos com o mesmo teor, apresentados pelo deputado Fabiano Dalluz e Coronel Mossellin, que dispensam o uso de máscara para pessoas que têm autismo, e também uma proposta bem relevante com relação a esse processo de vacinação, apresentada pela bancada do PT, e que inclui os trabalhadores da educação no grupo prioritário do plano estadual para vacinação contra a Covid-19. Então, a pandemia continua na pauta, esses projetos foram deliberados na Comissão de Constituição e Justiça, né? Foi uma das comissões por onde esses projetos passaram, ainda continuam tramitando nas comissões antes de serem deliberados no plenário da Casa. Ainda falando em comissões, a Comissão de Segurança Pública aprovou o requerimento para que o comandante-geral da PM, Dionei Tonetti, esteja aqui na Assembleia nos próximos dias? Exatamente. Ele deve vir para prestar esclarecimentos e mais detalhes e informações. Os deputados querem saber quais os critérios utilizados para a distribuição dos novos policiais militares convocados no último concurso público. Então, não tem ainda uma data definida para a visita do comandante, mas os parlamentares, isso já era um desejo, desde o mês passado, depois que eles realizaram uma outra sessão para debater a questão da distribuição, eles não ficaram satisfeitos com as informações que foram prestadas e convocaram, então, o comandante da Polícia Militar para vir com data a ser definida e nós vamos trazer aqui de primeira mão, assim que for definida a data, para todos os catarinenses poderem acompanhar. Comissão de Agricultura. Comissão de Agricultura também, com vários projetos aprovados. A gente tem um relacionado a animais domésticos. Eles aprovaram o projeto de lei que cria a política estadual de controle populacional de animais domésticos. O objetivo é controlar a natalidade e definir critérios como a esterilização, uso de microchip, criação de um cadastro informatizado, a guarda responsável, o controle desses animais para garantir a proteção dos animais e também a saúde pública. Bem, mais informações detalhadas a respeito desses assuntos que nós tratamos aqui você encontra no site da agência, nas nossas redes sociais, também no YouTube, é isso? Exatamente. No site da Assembleia Legislativa tem todas as matérias completas, contextualizadas. Então, além de você acompanhar as transmissões ao vivo de todas essas discussões na TV da Assembleia Legislativa, você também pode acessar o nosso site e ali tem todo o material completo, a íntegra, tudo que foi discutido, debatido, enfim, está ali disponível para vocês acessarem. Dicele, essa semana o deputado Kennedy Dunes, ele defendeu a criação de uma frente parlamentar para acompanhar os dados dos óbitos da Covid-19 aqui em Santa Catarina. Exatamente. Ele anunciou essa intenção em tribuna na sessão ordinária dessa semana, na sessão de terça-feira, já conseguiu o número de assinaturas necessárias e o objetivo dele é apurar, acompanhar como estão sendo feitos esses registros dos óbitos relacionados à Covid-19. Inclusive, a gente tem um trechinho do pronunciamento do deputado falando exatamente sobre isso, sobre o objetivo dessa frente que deve começar a debater já na semana que vem aqui na Assembleia Legislativa. Eu queria deixar bem claro aqui, esta frente parlamentar não é caças bruxas aos profissionais, não, esta frente parlamentar é para ajudar os profissionais que estão extremamente exauridos, cansados e que muitas vezes não sabem o que fazer para atender o paciente, sendo que na unidade em que eles estão, não tem condições de tratamento. É sobre isso que a gente quer fazer. E o que nós queremos com o resultado final também desta frente parlamentar é que todas essas possíveis falhas, essas possíveis condições que não tinha condição de tratar, que possamos levar como lição de vida e tentar salvar outras pessoas em outras pandemias que nós vamos entrar. Então, eu quero agradecer, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Informagem, Ministério Público, OAB, Superintendência dos Hospitais Públicos, Privados, Filantrópicos. Nós teremos muito trabalho pela frente. Convido a todos os deputados que queiram assinar a frente parlamentar e participar, sejam todos convidados e convocados a trabalhar. Obrigado, Sr. Presidente. Só lembrando, então, que a instalação dessa frente, a primeira reunião de trabalho, deve ocorrer na segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde. E agora, mais destaques das nossas redes sociais. Para isso, a gente chama Rony Ramos. Rony. Pessoal, então, a gente hoje vai destacar também, no quadro Deputado na Rede, um post do deputado Alba, que ele é um deputado de primeiro mandato da região ali de Gumenau. Olha eu aqui com um pigarro de novo. Enfim, vamos lá. Mas é relacionado a uma atividade dessa semana, né? Exatamente. A gente teve, na segunda-feira, uma audiência pública aqui, tratando da liberação de atividades esportivas mais de caráter amador, quadras poliesportivas, o pessoal aqui no litoral gosta muito de praticar atividades na areia da praia, enfim. E esse assunto veio para cá numa forma de uma audiência pública virtual. A gente teve a participação online de mais de mil pessoas, interagindo pelo nosso YouTube e tal. E o deputado Alba, ele fala lá no Instagram que ele defende as atividades esportivas também como um ato aqui de saúde nesses tempos de pandemia. Então você pode conferir essa postagem acessando o arroba Alba Estadual. Ele é bem ativo no Instagram, também faz bastante história. E conferir lá o conteúdo que o deputado Alba traz, não só do que rola aqui no plenário, mas também ele faz alguns posts da atividade mais lá na região. E além disso também, eu já vou dar um spoilerzinho aqui da próxima semana, né? Já que a gente está na sexta-feira, já pensando os conteúdos para a semana que vem, que é uma lei estadual recém-sancionada que ela trata de aleitamento materno e a importância da doação de leite. Meninas, vocês sabem que as grávidas aí são do grupo de risco, né? A gente tem, infelizmente, algumas gestantes com complicações por causa da Covid. Em alguns hospitais a gente já está com estoque baixo da doação de leite materno. Isso é bem importante, né, Gi? Exatamente, inclusive tem uma lei estadual que já está em vigor a partir de um projeto parlamentar apresentado aqui pelo deputado Fernando Krelin, que busca criar justamente essa conscientização da importância do leite materno, né? O primeiro alimento, da importância dos nutrientes para o desenvolvimento dos bebês, das crianças. E aí, portanto, é importante de trazer esse tipo de debate que é necessário, né? De manter os estoques dos bancos de leite. Exatamente, essa lei que ela foi recém-sancionada, a Lei 17.335, ela trata do maio branco, que vão ser ações aí de caráter também voltadas à conscientização das mulheres que têm o leite aí em grande quantidade, né? A Ariane é mãe, sabe bem o... Sem falar na praticidade de se ter esse leite, você sai com o seu bebê para onde você quer e a alimentação dele está sempre com você. Exatamente, algumas mulheres têm também um pouco de excesso de leite, geralmente as maternidades do Estado, elas têm ações voltadas a explicar para essas mulheres os procedimentos de higiene também, né? E essa lei que saiu aqui do plenário da Assembleia, ela vem justamente para trazer um pouco essa conscientização. Então, aqui na redação, a gente tem aí os veículos, rádio, a TV, a agência, já preparando um conteúdo aí especial sobre isso para a semana que vem. Então, esse é o nosso spoilerzinho, vai pintar lá nas redes sociais da Assembleia que você pode ficar ligado, acompanhando, né? E se você conhece já alguma mãe que está em processo de amamentação, não deixe também de você também fazer essa sua parte, maio já está chegando, já está batendo na porta. Então, a gente já vai ter essas primeiras ações do maio branco e claro que a gente aqui na redação, o Conecta também vai abordar isso um pouquinho mais lá na frente, a gente também vai trazer esse destaque. Eu fico por aqui hoje desejando um bom fim de semana a todos aí. Obrigada, igualmente, Rony. E a lei falou em spoiler, nós também temos spoiler aqui no Conecta, sim. Duas estreias importantes aqui na TVAL. Fala, deputado, em novo formato e o TBT-TVAL. Conta para a gente. Exatamente. Quinta-feira é dia de TBT. Então, a TVAL entrou no clima e o que faz? Toda quinta-feira com conteúdos veiculados durante esses 20 anos de atuação da TV, foram muitos especiais, muitas reportagens bacanas, veiculadas. E aí, no TBT-TVAL, a gente faz justamente esse resgate, trazer os principais conteúdos. E a estreia dessa semana de TBT, quinta-feira, foi ontem. A TV veiculou um especial produzido pelo nosso colega Jusinei Cardoso, destacando um pouco sobre o mercado de games que está em constante expansão aqui em Santa Catarina. Vamos dar uma olhadinha no material? A virada do milênio começou assim. Um caminho aberto para possibilidades que nem os desenvolvedores conheciam. Como não havia muita informação sobre a produção de games no estado, os primeiros elementos desse jogo foram criados pelos próprios jogadores, que acabaram se tornando verdadeiros autodidatas. A primeira fase foi cheia de obstáculos e desafios. Uma espécie de demo em que os jogadores uniram forças para acessar um novo mercado. Um estudo inédito feito pela Cate, com base em números de 2015, mostra que o setor tecnológico já corresponde a aproximadamente 5% do PIB de Santa Catarina, com faturamento estimado em mais de 11 bilhões de reais. São 2.900 empresas de tecnologia, cerca de 5 mil sócios e mais de 47 mil funcionários. Os números são pontos positivos num jogo em que o objetivo é fazer do polo tecnológico da capital um novo vale do silício na área de games. Para isso, Florianópolis conta com um bônus extra. Bem, vai ser muito bom rever esses materiais produzidos aqui pela casa. Vai valer a pena, né, GCL? Mas não é somente isso, não é? Exatamente. Estreia importante o novo formato do Fala Deputado aqui na TVA. Exato. O programa Fala Deputado agora numa nova versão, uma versão mais reduzida, um bate-papo mais descontraído com os parlamentares, mas não menos importante porque é trazendo, destacando as principais ações, até para os eleitores, para os cidadãos catarinenses poderem acompanhar, poderem fiscalizar o trabalho dos seus deputados, deputadas estaduais aqui na Assembleia Legislativa. E essa semana teve estreia também com a deputada Paulinha. Dá uma olhadinha. Nós vamos fazer um rápido bate-papo sobre os projetos de lei em andamento e também sobre os assuntos que são pauta do mandato parlamentar. Deputada, vou convidar a senhora a se sentar, por favor. Obrigada. Oi, gente. Ok, pessoal. Estamos por vocês. Estamos por vocês. Então, esses materiais, para vocês que quiserem acompanhar esse material, também estará disponível no link do Facebook. Pode acompanhar ali pelo Facebook, pelas nossas redes sociais, tanto o Fala Deputado, com a deputada Paulinha, e quanto o TBT, TVA. E já adiantando que na semana que vem, quem será ouvida, quem vai bater um papo com o repórter Gutierrez Barron é a deputada Marlene Fengler. Então, acompanhem. Momento interessante, sabe? É onde o deputado não é somente o parlamentar, é o ser humano também falando do seu trabalho aqui dentro do parlamento. Conecta fica por aqui? Fica por aqui, com mais novidades na semana que vem, à tarde aí, a partir das 15h para as 2h. Bom final de semana. Tchau.